Olá, está começando mais um Niso Comunidade. Hoje vamos abordar temas relacionados à água, a água nossa de todos os dias. Vamos falar sobre rios e represas da nossa região. A falta de água que está afetando todo o estado de São Paulo, recebemos nesse primeiro bloco o professor doutor Welber Centeio Smith. Professor, muito obrigado pela sua presença, como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua graduação e da sua titulação. Bom dia, obrigado por estar aqui, pelo convite. Eu sou biólogo de formação. Eu sou de forma boronte. Fiz PUC São Paulo, em Ciências Biológicas, depois fui fazer mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental na USP em São Carlos. Quais foram os temas que o senhor trabalhou? Eu trabalhei, basicamente, em parte com o tema que nós vamos abordar agora, que é a parte de água mesmo, de recurso hídrico, bacia hidrográfica, e os impactos a qual ela está sendo submetida. Tanto no mestrado quanto no doutorado? Na verdade, a diferença é que no mestrado eu trabalhei com a bacia do Sorocaba e no doutorado com o Tietê. Quer dizer, eu aumentei um pouco a complexidade do assunto. E o senhor está ministrando aula hoje na Uniso e em quais cursos? No curso de Engenharia Ambiental, na qual dou a disciplina de Ecologia de Ecossistemas Aquáticos e Terrestres e no programa de mestrado em Processos Tecnológicos e Ambientais. Muito bem. O senhor também tem alguma outra atividade profissional, além da aula? Na verdade, eu sou diretor da área de Educação Ambiental da Prefeitura. Aqui de Sorocaba? Daqui de Sorocaba. Então, é interessante que concilia um pouco o âmbito universitário e a gente aplica um pouco o que a gente desenvolve em termos de pesquisa na prática, auxiliando os trabalhos da Prefeitura. Agora, recentemente, o Jornal da Cruzada do Sul, como a gente está vendo, publicou uma matéria mostrando que o Arquivo Público do Estado de São Paulo guarda uma raridade que é a planta de Sorocaba elaborada em 1941, que mostra a rua, detalhes de bairros e ainda contornos do rio de Sorocaba, mostrando que houve uma alteração no percurso do rio. E o senhor foi um dos entrevistados para falar sobre essa alteração do percurso. O que isso significa? O que isso muda na nossa vida, essa alteração no percurso do rio Sorocaba? Na verdade, não só muda, como mudou. O traçado do rio, a princípio, teve a primeira mudança no final do século XIX, depois ocorreram mais duas mudanças, na verdade, entre a década de 40 e 50 do século XX. Essas alterações foram propostas para poder construir os pontilhões que aí estão para poder suportar a ferrovia. E é interessante que na época, no final do século XIX, comecinho do século XX, já se noticiava a influência dessa obra, que provavelmente traria algumas ações de transbordamento do rio, enchentes e tudo mais. Quer dizer, nessa época já se discutia. Então, quer dizer, a justificativa da mudança do traçado foi a questão da ferrovia, mas já se comentava em questão dos impactos. E o que mudou? Mudou que passando a ferrovia por esse circuito, houve a grande expansão do município nesse trecho ao longo do rio Sorocaba. O rio sempre teve essa extensão que tem hoje? Ou ele chegou a ser mais largo ou mais estreito? Não, ele sempre teve esse... O rio Sorocaba tem uma característica que ele não é tão largo e ele também não é tão profundo. O rio Sorocaba, ele tem em média aí uns 10 metros de largura por 1,5, 2 metros de profundidade, que é normal. Ele tem esse traçado. E ele é um rio que a gente chama de rio encaixado. Ele não é aquele rio que se espraia, né? Então, a mudança do curso dele, deixando ele de ser sinuoso para um rio reto, isso trouxe alguns impactos negativos, principalmente no que diz respeito ao que ele poderia aguentar de água de chuva. Por isso, já é um trecho, normalmente, onde o Sorocaba desenvolveu, já é um trecho susceptível a enchente, né? Fazendo essa mudança no traçado, isso aumentou esse índice de enchentes. E o desassoreamento do rio? Ele é positivo ou negativo? Quando você põe uma máquina lá e começa a cavocar o leito do rio para poder receber essa água da chuva? É, tem o ponto positivo que é você fazer com que o rio tenha maior capacidade de volume, né? Aprofundar. É, aprofundar, mas tem o problema todo do impacto ambiental. Já que você tem toda uma comunidade biológica ali que vive, a partir do momento que você retira esse sedimento, você está influenciando esse impacto. Então, o que puder ser evitado o desassoreamento deve ser evitado, só em último caso mesmo. O rio Sorocaba, como eu disse, ele é um rio raso naturalmente. Ele é um rio que, na maior parte do trecho, dentro do município de Sorocaba, ele é muito rochoso. Então, aprofundar o leito do rio, além do impacto, tem um custo disso, né? Você vai ter que dinamitar, quer dizer, o que a gente vê de assoreamento são pequenos trechos que o banco de areia é de 10, 20 centímetros. Isso facilmente você remove. Agora, aprofundar o leito é muito mais complicado. Hoje o rio está limpo? Dá para falar que o rio Sorocaba é um rio limpo? Ó, falar que o rio limpo, o rio despoluído, 100%, ainda ele não é. Hoje, Sorocaba trata 96% do seu esgoto. Faltam aí um pouquinho, 4%. Só que a gente tem aí alguns outros municípios. O Votorantim joga aí uns 40, 50% ainda, né? Você tem, por exemplo, a Represa de Tuparanga, alguns municípios, como o Mairinque, como o Ibiúna, precisando tratar seu esgoto, ainda não tratam nem 100% e muito menos Mairinque que não trata nada. Então, quer dizer, não adianta só Sorocaba tratar. Então, quando você fala 90%, logicamente Sorocaba corresponde com 60% do todo. Já é uma diferença significativa, tanto que o rio hoje já apresenta condições muito boas. A gente já tem indicadores disso. Mas falar que o rio está despoluído totalmente ou limpo totalmente ainda não é uma realidade do hoje. Mas eu acredito aí que daqui uns 10, 15 anos a gente possa fazer essa afirmação. Hoje, a parte que passa dentro da cidade, a parte urbana do rio, para quem conhece Sorocaba, aqui vão imaginar ela lá do Parque das Águas, eu estou enxergando esse trecho, do Parque das Águas até o trecho da Avenida Marginal, até a Praça Tadeu Estronque. Esse pedaço do rio Sorocaba, ele é considerado também, limpo é considerado que é um rio que está sem influência da rede de esgoto? Com certeza. Na verdade, o esgoto que caía ali em anos anteriores, hoje não cai mais. Hoje, todo esse esgoto é captado e levado para a estação S1, que a gente chama, para tratamento. Então, ele não recebe esse tipo de esgoto. O que pode ocorrer é algum tipo de esgoto clandestino, que é muito difícil a gente... Uma casa, por exemplo, que joga o seu esgoto na água pluvial, água de chuva. Isso ocorre, por incrível que possa parecer. Então, que lança o seu esgoto clandestinamente num córrego e esse córrego chega no rio Sorocaba. Então, a gente pode ter isso. E também tem a poluição difusa, né? O que é a poluição difusa? A chuva lava o solo, lava as ruas e leva a um lixo, leva fezes de óleo, fezes de animais. Então, isso não tem nada a ver com o esgoto. A gente chama até de poluição difusa por conta da dificuldade de você ter controle sobre esse tipo de poluição. O senhor escreveu um livro intitulado Os Peixes do Rio Sorocaba. Essa obra é um pouco do seu trabalho de mestrado e doutorado? É, com certeza. Eu trabalho, na verdade, com o Rio Sorocaba e com a bacia do Rio Sorocaba desde 93. Fiz minha iniciação científica, meu mestrado com o Rio. Você não é de Sorocaba? Sou de Sorocaba. E a gente, eu venho trabalhando com o Rio. E aí, em 2003, eu tive a oportunidade, com o apoio da Link, de estar produzindo esse livro. Então, como eu falei, parte é os dados do mestrado, da iniciação científica e do mestrado. E parte é de pesquisa, que eu fiz e faço ainda com os meus alunos de iniciação científica, de mestrado. O que hoje nós temos de peixe no Rio Sorocaba? Hoje a gente tem aproximadamente 65 espécies de peixes. E posso até falar no trecho urbano do Rio Sorocaba, em torno de 50 espécies, por incrível que possa parecer. Muitas espécies. Muito ainda por ser descoberto, porque ainda a gente não coletou, não identificou. A gente pode ampliar esse número, né? E quer dizer, não dá para afirmar que o Rio Sorocaba nunca deixou de ter, né? Na verdade, os estudos mostram que a gente tem uma ampliação do conhecimento. O que a gente tem visto é que o rio está mais pescoso. O rio está com uma quantidade maior de peixe por conta das melhores condições que ele vem apresentando. Hoje o peixe que está no Rio Sorocaba, ele pode ser consumido? Olha, a gente tem apenas um trabalho de um técnico da CETESB, Neemias, que ele fez um trabalho entre 2003 e 2005, com metal pesado. E ele identificou baixa concentração desses contaminantes no rio. Não temos mais nenhum outro estudo feito. Mas, a princípio, segundo alguns especialistas, alguns microbiologistas, não se recomenda comer o peixe cru. Então, o peixe pode ser consumido frito, bem assadinho. O pessoal tem consumido, a gente tem uma quantidade enorme de pescadores e que eles não estão lá simplesmente para pesca esportiva ou para passar momentos de lazer. Eles têm consumido o peixe, sim. Agora, existem alguns trechos do Rio Sorocaba, interessante você saber disso, que não pode pescar. Isso é uma regulamentação, mas não são normas, determinações, que o senhor Welber vai explicar para a gente. Onde são esses trechos e por que a lei não permite que seja feita pesca, mesmo esportiva, com a varinha de bambu e o anzolzinho naquele pedaço. Que aí deu um buchicho uma época, que a prefeitura botou a placa lá, que não podia pescar no Rio Sorocaba, já foi interpretado que não podia pescar mais no rio. Pô, você limpa o rio, tem que pescar no rio. Como é que é? Quais são esses pontos? Na verdade, existe uma legislação federal, que, na verdade, é uma instrução normativa do IBAMA, que diz o seguinte, 500 metros abaixo ou acima de trechos de cachoeira, trechos de corrente do rio, ou 500 metros acima e abaixo de entrada de córrego, não se pode pescar. E aí a gente tem essa legislação, que é uma legislação federal. Então, se você considerar o trecho urbano, principalmente, do Rio Sorocaba, a gente vai encontrar poucos trechos que não tenham essa peculiaridade. Poucos que não têm? Que não têm. Ou seja, a maior parte do trecho não se pode pescar, segundo a legislação. Então, foi feita uma parceria, um estudo entre a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, a Polícia Ambiental e as universidades, os especialistas, para identificar, logicamente, que os pescadores são bem-vindos ao rio, e todo mundo é bem-vindo ao rio, que a gente utilize esse espaço, já que ele está saneado, e é um espaço bonito. Então, na verdade, não existe uma ideia de estimular o uso desse espaço, e sim, se adequar à legislação. Por que não se pode pescar nesses trechos? Porque são os trechos onde os peixes se reproduzem. Eles estão muito mais susceptíveis à pesca, então eles estão vulneráveis. Então, segundo a legislação, a justificativa é essa. E nós temos que seguir a legislação. Então, a gente foi buscar, ao longo do rio Sorocaba, onde teria um trecho que poderia se enquadrar dentro da legislação, e que as pessoas que estivessem ali pescando não seriam autuadas pela Polícia Ambiental e tudo mais. Não teriam nenhum problema do ponto de vista da legislação. E o trecho fica entre a ponte do Pinga-Pinga, que vai ali para o Jardim Guatemi, vai para o Paço Municipal, e o Parque das Águas. Esse é o trecho que a gente concluiu ali, através dos estudos, que é o trecho que a lei não vai ocorrer nenhum problema do ponto de vista legal para os pescadores. Então, a gente recomenda que o trecho entre a ponte do Pinga-Pinga e o trecho do Parque das Águas pode pescar tranquilamente. Da Praça Tadeu e Strunk, no sentido Votorantim, não? Da ponte do Pinga-Pinga para trás, no sentido Votorantim, isso mesmo, como você mesmo mencionou, não se recomenda a pesca. O que acontece se eu estiver lá com a minha varinha pescando, eu posso ser atuado? Na verdade, já aconteceu, inclusive, com dois aposentados, inclusive, que estavam lá, e eles tiveram que pagar uma multa por conta da pesca e tudo mais. Não existe essa, vou alegar a ignorância da lei? Hoje você tem o Rio Sorocaba ali nesses trechos sinalizados, onde é permitido com placas indicativas e tudo mais, inclusive com placas das espécies, da fauna e tudo mais. Então, quer dizer, não dá para alegar a ignorância. A imprensa tem noticiado esse tipo de coisa, os pescadores, eles sabem. Infelizmente, às vezes, o trecho que a lei permite não é o melhor trecho que o pescador acha que é, como a gente tem recebido algumas reclamações, mas, infelizmente, a gente precisa cumprir a lei. Com relação à falta de água, professor, estamos vivendo uma época de seca muito contundente, esse é um ano atípico, que vem fazendo com que abaixem a quantidade de água disponível no estado de São Paulo. Sorocaba pode sofrer falta de água? A represa do Itupararanga, hoje, que abastece a cidade, ela está abaixo do nível? Ela está com possibilidade de termos um racionamento grave na cidade? Não. Na verdade, a represa do Itupararanga, ela conseguiu passar por esse período aí de seca, de estiagem, não vou dizer tranquilamente, mas passou. Eu acho que, comparando, por exemplo, com o sistema Cantareira, outros sistemas, a Itupararanga conseguiu manter o seu volume de água. Eu acho que o grande problema da falta de água, da escassez, ou mesmo do racionamento, seria um maior investimento na questão de distribuição, na verdade. E uma preocupação importante que nós temos que ter com a Itupararanga é a questão de manter esse manancial bem conservado. Nós temos algumas pressões ali do ponto de vista ambiental, que é a questão da agricultura, a questão do esgoto mesmo, que precisam ser resolvidos a curto prazo para que a gente não possa ter o comprometimento desse manancial. Então, a princípio, eu acredito que racionamento, falta de água, nós não iremos sofrer. Mas eu acho que é muito importante, por exemplo, se alentar que existe o rio Pirajibu, que é o principal afluente da margem direita do rio Sorocaba, que é um rio que, segundo os estudos de alguns especialistas, é um potencial fornecedor de água para a cidade de Sorocaba. além da Itupararanga, que não está dentro... Pirajibu está na região do Éden? Está na região do Éden, é um rio que corta ali. Nasce em Itu, na verdade. Inclusive, nós tivemos um workshop para discutir essa questão. Itu, Mairinque, que ainda lançam esgoto no rio Pirajibu, Sorocaba ainda não. Sorocaba está fazendo investimento para isso. E eles, Mairinque e Itu, também estão fazendo investimento para tentar sanear o Pirajibu, para que o Pirajibu possa ser utilizado por esses municípios no que diz respeito ao fornecimento e diminuir um pouquinho a pressão da Itupararanga. Agora, a água, para a gente entender a lógica da água, como a gente fala assim, desperdício de água. Você lavar a calçada com a água da torneira. Na verdade, eu estou fazendo aí, é um desperdício de água tratada. Esta água, ela vai para uma rede paralela de águas fluviais, pluviais, pluviais, e ela vai voltar para o rio. Isso. E aí, essa água que volta para o rio, ela volta a ser tratada de novo? Então, na verdade, hoje não. Como é que funciona essa? Hoje não. Porque, na verdade, como Sorocaba, no que diz respeito a Sorocaba, ela capta acima, rio acima. Tudo que nós lançamos rio abaixo vai para outros municípios. Então, por exemplo, obviamente que Iperó, Serquilho, Laranjal Paulista, que são cidades que estão rio abaixo, eles captam a água do rio Sorocaba. Então, essa água que nós estamos devolvendo para o rio, esses municípios estão tratando e estão utilizando. Sorocaba, especificamente, não, porque ele capta a represa do Paraná, que está para cima. E quando falta água, na verdade, em Sorocaba, é problema de distribuição? Uns estão consumindo mais do que outros. E como existe a distribuição, se eu tenho um consumo desenfriado em uma determinada região, pode faltar para outra. Sorocaba estava preparada para essa amplidão que está o município hoje, cada vez crescendo mais em vários bairros e, consequentemente, existia uma previsão dessa distribuição da rede de água através de uma rede que chega e leva água, aliás, que, na verdade, não chega a levar água para alguns bairros da cidade? Eu acredito que existe, sim, a previsão. Porém, a velocidade do desenvolvimento imobiliário é muito mais rápida, infelizmente, do que a infraestrutura. Eu até defendo uma ideia de que, como há interesse do cara que investe no setor imobiliário, de que o bairro, o loteamento tenha um mínimo de infraestrutura, que é luz, esgoto, água tratada, que ele seja um parceiro do poder público e invista também no saneamento. Porque o poder público, às vezes, ele tem prioridades, que seria a saúde, a educação e tudo mais, e, às vezes, não consegue atender a contento à infraestrutura. E a velocidade que Sorocaba está enfrentando no que diz respeito à ocupação, uso e ocupação do solo, na verdade, é enorme. Então, às vezes, a velocidade não acompanha. Então, eu defendo ainda que os empreendedores poderiam estar ajudando o poder público investindo mesmo nessa infraestrutura. Ou seja, ele elabora um plano de um loteamento e por que só o poder público que tem que levar lá? Por que ele não pode fazer essa ligação entre as redes-troncos e tudo mais? Por que o poder público que tem? Por que o nosso imposto precisa pagar isso? Então, é uma coisa que eu gostaria de ocorrer, que ocorram mais discussões. Quer dizer, o poder público investe para alguém ter lucro. É uma discussão muito complexa hoje. E aí, às vezes, o poder público está atento na saúde, que são questões prioritárias na educação, e o investimento na área de infraestrutura é menor. Deveria ser na mesma proporção, mas não é. E aí, a gente tem esses problemas, esses causos de distribuição de água. Quer dizer, a água não está faltando. A nossa caixa d'água, como dizem o pessoal do SAI e de Sabesp, a nossa caixa d'água está lá, com água. A estação está tratando essa água, mas essa água precisa chegar na casa das pessoas. E se Sorocaba permite hoje a instalação de poços artesianos? Eu posso, por exemplo, fazer um loteamento desse porte e fazer um poço artesiano para alimentar esse loteamento? Poço artesiano, quem gerencia é o DAE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Então, para você ter um poço, você precisa solicitar uma outorga desse poço. Sorocaba é uma região hoje que tem facilidade de acesso à água? Como Sorocaba tem um grande manancial, o uso de águas subterrâneas é pouca. O SAI tem alguns poços que abastecem alguns bairros, algumas comunidades, mas não é um uso muito grande, não. Grande parte é água superficial. Existem pesquisas? Se tem água? Não, na verdade, Sorocaba tem bastante poder para estar explorando esse recurso, porém não é explorado por conta do manancial que nós temos. Já Itu, por exemplo, que é água superficial, que é água de rios e lagos, é uma água muito escassa, tem muito poço artesiano em Itu. Então depende muito da demanda mesmo. Nós temos uma outra, ao longo do tempo, a gente explora mais água superficial. Então quem quiser ter um poço precisa solicitar uma outorga para o DAE e o DAE tem uma série de critérios e exigências para que a pessoa possa... Hoje é proibido você fazer um poço sem o processo de outorga junto ao DAE. E com relação também à falta de água na capital, por que chegou a esse ponto da represa lá da capital, lá que a gente vê que ela está praticamente a zero hoje? É, na verdade, lá nós temos... O sistema cantareira, né? É, o sistema cantareira, nós temos dois problemas sérios ali, o consumo e, na verdade, o sistema cantareira agora com essa... Na verdade, não era esperado uma seca prolongada, nós tivemos aí um verão extremamente diferente, que não se ocorria em 20 anos aí, até mais tempo do que isso. E o que acontece? O sistema cantareira foi desabastecido por conta da falta de chuva. E não dá para comparar o consumo da Itupararanga, que abastece um milhão, com o sistema cantareira, que é um pouco maior, porém ele abastece quase 20 milhões de pessoas. E com um poder de consumo muito maior do que essas um milhão de pessoas que utiliza a represa de Itupararanga. Então, somado aí a fator ambiental e o fator consumo, comprometeu. E agora nós estamos assistindo aí essas discussões de São Paulo buscar no sistema, no Paraíba do Sul, né? Existem aí algumas tratativas, algumas ideias de vir buscar na própria Itupararanga, mas como a represa de Itupararanga, ela está sediada numa APA, numa área de proteção ambiental, então isso já desestimula um pouco essa tentativa, né? Tem que levar essa água de que jeito para lá? Através de caramento? Através de tubulações construídas aí. Na verdade, e a represa de Itupararanga, ela está num divisor de água, né? Então, de um lado você tem Guarapiranga, Binix, sistema, né? Que já faz parte do abastecimento da Grande São Paulo e do outro lado tem Itupararanga. Então, do ponto de vista de proximidade, a Itupararanga está bem próxima da Grande São Paulo. Daria para fazer, entende? O grande problema é que a Itupararanga, ela não suportaria isso, abasteceu o que ela já vem abastecendo e mais a Grande São Paulo e tem a questão do impacto ambiental mesmo, da construção de dutos e tudo mais para poder levar essa água até a Grande São Paulo. E também não é uma coisa emergencial, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso da noite para o dia, não. Com certeza, é uma coisa que precisa ser muito discutido. Uma coisa importante se comentar a respeito da represa de Itupararanga, por ela ser uma APA, tudo que acontece no seu entorno e na sua área de abrangência precisa passar por um conselho gestor. Então, precisa ser discutido, precisa ser amplamente avaliado os impactos e as suas consequências. Então, é muito importante que a gente tenha a APA, Itupararanga, para que essas coisas não sejam feitas aleatoriamente, sem um entendimento técnico apropriado. Professor, há muitos anos, Sorocaba também, através do rio, além de ser uma área de lazer em volta do rio, inclusive ficava próximo da margem do rio Sorocaba, o próprio zoológico, o chamado Parque dos Bichos, né? Isso mesmo. Ficavam ali as margens do rio Sorocaba, as famílias se reuniam, ou pescavam, ou brincavam até na água do rio. É possível a gente voltar a pensar um dia em brincar na água do rio? Olha, eu... Ou hoje já dá para brincar na água do rio? Eu acredito que hoje você já tem muito menos risco de adquirir uma doença de vinculação hídrica, por exemplo, desde uma simples diarreia até uma hepatite. Eu acho que nós temos um risco bem menor agora. Já se tem aí pessoas que navegam ao longo do rio Sorocaba, a gente tem aí o grupo Caturros que vive navegando pelo rio Sorocaba, algumas... no último dia 22, eu tive a oportunidade de descer o rio Sorocaba... No dia da água. No dia da água. Teve até uma pessoa com stand-up, com aquela prancha e tudo mais. O pessoal com caiaque. Eu acho que esse tipo de uso já dá para a gente incentivar, inclusive, a própria pesca e tudo mais. Agora, um uso direto de nadar no rio, como eu falei anteriormente, a gente tem uma questão da poluição difusa. Quer dizer, você pode estar o rio não recebendo mais esgoto, mas o que acontece no entorno do rio? São animais que defecam, é lixo. O grande problema hoje do rio Sorocaba é o atribuo ao lixo. A gente tem trechos do rio Sorocaba que acumulam garrafa PET por conta das pessoas jogarem isso nas vias públicas. Então, o que acontece no entorno do rio também reflete nele. Então, eu acredito que, por exemplo, alguns tipos de doença podem chegar ao rio por conta da água da chuva que lava o entorno e acaba indo para o rio. Então, há um risco, sempre haverá um risco de você estar utilizando de forma mais direta essa água. Sr. Webber, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Quem quiser conversar com o senhor, tirar alguma dúvida, convidar para uma palestra, discutir mais sobre o rio Sorocaba, qual é o e-mail de contato mais fácil? É welber, underline smith, arroba uol.com.br. Por ali é mais fácil? É mais fácil. Qualquer dúvida, interesse, trocar ideia, a gente pode se conversar através do e-mail. Tá certo. Professor, muito obrigado mais uma vez e sucesso para o senhor. Eu agradeço o convite e estou à disposição. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com o professor Dr. Nobel Penteado, também falando sobre os rios de Sorocaba, os rios da região e mais ainda sobre meio ambiente. Voltamos já. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver, mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense, doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Voltamos com o programa Uniso Comunidade, tratando temas relacionados à água. Agora vamos conversar com o biólogo, o professor Dr. Nobel Penteado de Freitas. Sr. Nobel, nós estávamos conversando com o professor Elber, que é especialista também na área de águas. Ele comentou sobre o mestrado e doutorado que ele fez, sobre os peixes do rio Sorocaba, sobre a poluição do rio. E o senhor vem fazendo um trabalho muito grande, há bastante tempo lá. Inclusive o senhor participou de uma expedição que contou com o apoio da ONG Caturro Navegantes. Desenvolveu um estudo a nível de comprometimento da água da represa. Como é que o senhor avalia hoje os dados que a CETESB tem com a correlação à qualidade do rio Sorocaba? Então, com relação à represa, essa expedição foi realizada na represa de Itupararanga, que é o grande reservatório que vai formar o rio Sorocaba, onde o município de Sorocaba vai se abastecer depois. No ano de 2012, a CETESB lançou um relatório de avaliação de qualidade de água e que foi com níveis bastante preocupantes de qualidades. Principalmente com relação ao índice de avaliação de proteção à vida aquática, que é um dos indicadores que eles utilizam. E o índice de eutrofização, os índices apareceram bastante ruins, de regular a ruim, o que não ocorria há muito tempo. A qualidade da represa, quando a gente começou a trabalhar lá em 93, 94, era sempre qualidade ótima. E agora já está apresentando níveis de ruim, de regular a ruim. Então, isso que motivou a realização dessa expedição. Foi uma expedição que a gente percorreu tanto por água quanto por solo, praticamente toda a bacia hidrográfica de Itupararanga. E onde a gente constatou que os mesmos problemas que existiam há 20 anos atrás continuam... E quais são esses problemas, Sr. Nobel? Principalmente a agricultura com tecnologia, praticamente sem tecnologia, irrigação por aspersão, cultivos sem utilizar o uso de curva de nível. Tem muitos lugares que a gente vê cultivo morro abaixo, que a gente fala que é um absurdo isso. Cultivo morro abaixo com irrigação por aspersão é a quantidade de sedimentos que chegam na represa e de substâncias tóxicas, nutrientes, é muito grande. Isso está comprometendo a qualidade da represa. Produtos químicos são usados aí para... Produtos químicos, tanto agrotóxicos quanto os próprios adubos também, em quantidade grande, eles comprometem a qualidade da água. Então, se são lavados ou são jogados na água? Chegam na represa, isso vai sendo acumulado. O sedimento que chega vai diminuindo o volume útil da represa, porque a areia vai sendo depositada no fundo da represa. E os nutrientes vão estimulando o crescimento de algas e outros organismos que, em quantidade muito grande, acabam criando esse processo que a gente chama de eutrofização. As algas crescem em uma velocidade muito grande, começam a morrer, consomem oxigênio da represa e é como se ela estivesse num processo de apodrecimento. E agora, e o entorno da represa, por exemplo, que tem uma área muito grande também usada para turismo? Então, são casas de veraneio, ali, consequentemente, tem lanchas, lanchas, soltam o óleo, soltam o combustível na água. Isso também preocupa? Também preocupa. É um tipo de uso que também causa alguns impactos. A maior parte desses empreendimentos, eles não mantêm a mata ciliar, que é uma mata utilizada para proteger o espelho d'água. Muitos desses condomínios, eu acredito, que não tenham tratamento de esgoto, apesar de se tratar de lotes grandes, mas mesmo assim acaba tendo algum resíduo chegando no espelho d'água. E a questão dos barcos também, que devem ter talvez um controle um pouco mais efetivo, porque sempre acaba tendo algum resíduo que acaba no lago. Sr. Nobel, então, há 20 anos foi feito um estudo. O senhor constata de novo, ou seja, durante 20 anos parece que nada está acontecendo. Outra vez, essa água não está de boa qualidade e, consequentemente, essa água é a água que vem para Sorocaba para o consumo nosso. E aí, essa água, com todo esse detrito, esses problemas, essa química que está sendo jogada na água, na represa, vai demandar um tratamento maior da água pelo SAI em Sorocaba? Se continuar com essa tendência de piora, com certeza. Sorocaba vai ter que implantar um tratamento de água mais avançado, com algumas outras etapas que não são utilizadas hoje, para remover esse excesso de toxinas ou alguma outra coisa que possa estar se acumulando na água do reservatório de Itupararanga. Isso pode gerar um custo maior da água para o consumidor? Com certeza, vai gerar um custo maior e até um determinado limite. Essa água, ela pode ir piorando até um determinado limite e a gente consegue tratar. Agora, se chegar em uma qualidade muito ruim, ela realmente começa a ficar praticamente não utilizável. Agora, professor Nobel, o que pode ser feito, então, para resolver isso? Dá para interromper a produção agrícola naquela região? Dá para resolver com que esses condomínios se responsabilizem para o plantio de uma mata ciliar decente, para que daqui 20 anos de novo a pesquisa não detecte que nada foi feito? Ou tem uma data para que isso precise ser feito? Isso tem que começar o quanto antes, uma ação realmente efetiva na bacia de contribuição de Itupararanga para ir amenizando e começar a reverter esses índices ruins de qualidade. Então, por exemplo, a questão da agricultura. Tinha que ter uma fiscalização maior e um incentivo para melhorar a tecnologia, talvez até financiamento para os agricultores. E quem demandaria essa fiscalização e esse incentivo? Então, seria mais ligado ao Estado. Os órgãos estaduais teriam mais responsabilidade com relação à fiscalização e a eventuais programas de capacitação, de financiamento. E com o município ficaria a questão do uso do solo, porque quem autoriza o uso do solo é o município. Então, teria que ter mais fiscalização das prefeituras no sentido de autorizar ou não esses usos que estão ocorrendo na bacia. E por parte do Estado ter um apoio maior para a gente reverter essa situação ruim. Isso se observa hoje. Agora, e a qualidade da água do rio Sorocaba, que sai daqui e vai para outras cidades? Hoje, nós temos um problema sério com o Votorantim. O Votorantim não trata a água de forma adequada e joga o esgoto. Mas a água do rio Sorocaba, que sai e passa para o Votorantim, não volta para Sorocaba. Essa água continua? Continua para baixo. A água do rio Sorocaba melhorou muito nos últimos anos, porque foi implantado um sistema de tratamento de esgoto. Sorocaba não tinha. Sorocaba era responsável em 96, 97, mais ou menos, por cerca de 80% da carga orgânica que caía no rio Sorocaba. E hoje, como Sorocaba trata perto de 90, 95% dos seus esgotos, a qualidade do rio melhorou muito. Em que pese o Votorantim ainda não ter conseguido tratar boa parte dos seus esgotos, tem a estação de tratamento, mas eles estão com dificuldade de canalizar o esgoto até a estação. Mas a perspectiva para o rio Sorocaba acaba sendo até boa. Qual é o trajeto do rio Sorocaba hoje? Ele sai de onde e vai e morre aonde? Ele começa antes da represa, em Ibiúna, onde se juntam os rios Sorocaba-Ussu, Sorocamirim e o rio Una. Esses rios vão formar a represa de Itupararanga. Ele praticamente interrompe o rio Sorocaba entre o Paredão e a usina de Itupararanga, onde é gerada a energia elétrica. A partir da usina, ele renasce o rio Sorocaba, vem para o Votorantim, Sorocaba, Iperó, Boituva, Serquilho, Laranjal Paulista e está chegando já no rio Tietê. Ele chega a um nível no rio Tietê e quando chega no rio Tietê, o rio Tietê também, nesse ponto, está limpo? Não, o rio Tietê ainda não está limpo. Está, logicamente, melhor do que na Grande São Paulo, mas ainda é um rio poluído. E o rio Sorocaba chega relativamente bom no rio Tietê, porque pelo processo de autodepuração, essa água vai melhorando ao longo do tempo, com um tratamento natural que o rio proporciona para a água. Então, na hora que chega em Laranjal Paulista, está praticamente limpo o rio Sorocaba. Quem é que consome água do rio Sorocaba hoje, além da própria cidade de Sorocaba? Então, a partir da barragem para baixo, seria Votorantim, Sorocaba, Boituva, faz captação, Serquilho, basicamente esses municípios. Laranjal não faz captação no rio Sorocaba? Laranjal não. E eles têm uma outra forma de captação? Água subterrânea. Sorocaba tem água subterrânea, senhor Nobel? Sorocaba é pobre em água subterrânea, a gente não tem os aquíferos que ocorrem aqui na região, são de baixa produção, e isso, inclusive, é uma coisa que deve estimular a gente a tratar muito mais as águas superficiais, que seriam as águas do rio Sorocaba, porque a gente não vai ter água subterrânea para suprir uma eventual demanda no futuro. Como é que são as outras pesquisas, outros movimentos do curso de gestão ambiental, de engenharia ambiental, hoje o curso de biologia, que o senhor trabalha também na Uniso, a PUC também tem um curso de biologia muito conceituado. Como é que estão as pesquisas para ajudar a manter a qualidade do rio Sorocaba? Então, tem vários projetos em andamento, projetos com estudo de relação à vegetação, no caso da Uniso, que a gente tem trabalhado mais focado na vegetação, ou seja, o estudo de levantamento das espécies que ocorrem, da coleta de semente, produção de mudas, com o objetivo de estar recuperando a mata ciliar, recompondo os corredores ecológicos. Então, a gente já fez alguns mapeamentos mostrando as áreas mais críticas e com possibilidade de recompor a mata para criar esses corredores ecológicos, ser uma forma de proteger a biodiversidade da represa. E quando a gente recupera a vegetação, a gente acaba melhorando a qualidade da água, porque tem uma relação direta entre vegetação e qualidade da água. E essas pesquisas estão apontando alternativas e isso vem sendo implantado? Porque parece que, muitas vezes, falta vontade política nisso. O que está acontecendo? A implantação não está sendo uma velocidade ideal. Isso porque as áreas são particulares, então teria que ter uma movimentação, uma organização dos proprietários da região, que é uma ação um pouco mais complexa. Agora, o rio Sorocaba, ele pode voltar, eu até questionei isso do professor Weber, ele pode voltar a ser um rio que vá ter uma vida e, consequentemente, as pessoas possam nadar outra vez no rio Sorocaba. Ele se transformar num ponto turístico de pesca nas áreas, obviamente, que podem oficialmente serem utilizadas. A pessoa pode nadar, pode ter alguns outros esportes aquáticos no rio Sorocaba, mas ele tem uma característica que não permite isso. Ele até comentou que hoje o rio é muito baixo, ele tem um metro e meio de profundidade, e também é curto, ele tem dez metros de largura no trecho urbano da cidade. Como é que o senhor vê o rio Sorocaba como um entretenimento, como um lazer? Eu acredito mais que, depois que a cidade ocupou o território do jeito que foi ocupado, a gente não tem mais espaço para mata ciliar, você consegue ter alguma vegetação nas margens, mas mata ciliar do jeito que ela deveria ser naturalmente, a gente não vai conseguir nunca mais, porque não tem mais espaço para isso. Eu acredito que o rio, o elemento rio na área urbana de Sorocaba, hoje, ele deve ser um elemento de contemplação, até eventualmente pesca, pesca esportiva, poderia ser utilizada, como já é em algumas situações, mas utilizar para nadar e uma pesca para consumir o peixe, eu acho um pouco complicado, porque mesmo tendo boa parte dos esgotos já tratados, a gente tem um tipo de poluição que ainda não foi resolvido, que é a poluição difusa. Por exemplo, quando chove, toda a água que lava o asfalto, o telhado, ou seja, que lava toda a cidade, essa água vai direto para o rio, e essa água leva uma série de substâncias, óleo, graxa, resta de borracha, você imagina a sujeira que ainda chega no rio, muitas dessas substâncias não são tóxicas, não são muito apropriadas para o uso recreativo da água. Quer dizer que o peixe vai consumir essa água desse jeito e vai respingar depois em quem foi consumir a carne desse peixe. Existem alguns estudos que dizem que o peixe do rio Sorocaba não tem problema de contaminação, mas por precaução eu não consumiria. Agora, e a falta de água, professor Nobel? Sorocaba, ela vem tendo alguns problemas pontuais de falta de água. Por falta de água chegando na cidade, sendo tratada, ou por problema de distribuição? Como é que o senhor avalia? Isso já está comprovado que é por problema de distribuição, né? Então, o SAI até está refazendo as suas bombas de distribuição, porque a água que chega para a estação, ela ainda chega em um volume suficiente, né? Então, por sorte, a represa que é o reservatório que vai abastecer Sorocaba, ela está em uma região que chove mais do que aqui. Então, se aqui em Sorocaba a gente tem uma média de 1.500 milímetros de chuva por ano, na cabeceira de Tupararanga chove 1.700, 1.750, então tem mais água lá do que aqui. Então, isso ainda, ainda a gente está tendo uma situação razoável de fornecimento de água em termos de volume. O problema é distribuição? O problema de Sorocaba é distribuição. Isso é possível de ser sanado? O senhor já teve até a oportunidade de trabalhar no SAI? Isso é possível? Não, é possível e até, por coincidência, hoje eu estava escutando a rádio, na hora que estava a caminho da universidade, e o diretor do SAI estava explicando que eles já trocaram quatro bombas, vão trocar uma quinta bomba e isso vai resolver o problema de distribuição. A estação de tratamento de água do Cerrado vai ter volume suficiente para abastecer toda a cidade. E com relação também, que a gente está vendo na mídia, a questão da capital e a grande São Paulo com o sistema cantareira, que está faltando água. O que aconteceu que falta água? Acaba a água. Isso é falta de planejamento. Isso era uma tragédia anunciada já há alguns anos, e não sei se a Sabesp, o governo do Estado, alguém não quis enxergar que isso poderia acontecer e aconteceu. Agora, a região metropolitana não para de crescer, com o crescimento tem um aumento de demanda, cada vez se consome mais água, e as áreas de mananciais também cada vez sendo mais pressionadas por uso agrícola e por outros tipos de uso, quer dizer, você vai diminuindo a capacidade de enchimento dos reservatórios e aumentando o consumo de água na cidade. Não dá. Agora começa a fazer uma campanha de racionamento, a toque de caixa, para tentar não entrar no racionamento. Mas acho muito difícil a região metropolitana não passar por um racionamento nesse ano de 2014. Racionamento de forma contundente. Tudo indica que sim. E Itu? Por que Itu também tem problema sério de água? É uma outra característica da cidade? Itu já não tem mananciais internos, Sim, é uma coisa que eu até, inclusive, sempre uso o exemplo de Itu em aula. Itu é o típico exemplo da escassez relativa. Porque Itu está do lado do rio Tietê, com uma vazão de milhares de metros cúbicos de água por segundo, só que uma água sem uso, porque é podre a água. A qualidade é muito ruim. Então eles não conseguem usar a água do rio Tietê, que teria um volume fantástico para qualquer cidade. E no território de Itu, as nascentes são fracas, tem poucos córregos e tal. Também a água subterrânea não é muito produtiva e acaba tendo esse problema. Como é que é abastecido, então, o Itu? Como é que eles usam? Eles têm alguns mananciais, mas são mananciais fracos. Existe uma alternativa para poder resolver esse problema de Itu ou é crônico? Itu teria que trabalhar com mais reservação, criar, talvez montar algumas represas, para reservar água na época das cheias e ir utilizando essa água no período mais seco. Então, quando as localidades não têm uma produção muito grande de água, a alternativa é criar reservação, grandes reservatórios para abastecer nas épocas críticas. Aí a gente entra naquela questão das campanhas que a mídia faz, não lave a calçada com a mangueira. Mas essa água que eu lavei a calçada com a mangueira, ela não dá para ser reaproveitada depois? Essa água não vai para algum lugar que eu possa consumir outra vez? Uma parte dela vai cair na rede de drenagem, então eu acabo voltando para o rio. Mas é uma parte pequena, porque uma parte acaba infiltrando na própria calçada, outra parte evapora, ela já vem carregada com algumas substâncias, sabão, outras substâncias, quer dizer, por isso que não se recomenda o uso excessivo de água para limpeza, principalmente de calçadas. Senhor Nobel, queria agradecer a presença do senhor no nosso programa, aí ficar nessa angústia e nessa expectativa de que a gente possa ter um rio melhor e, consequentemente, dependendo de todo mundo, mas também dos órgãos governamentais que têm dados, têm pesquisa, que apontam o problema, como o senhor disse, há 20 anos e volta outra vez o problema de ser detectado dessa maneira. E gostaria que o senhor deixasse um e-mail de contato para que quem está nos acompanhando possa eventualmente conversar com o senhor, trocar alguma ideia, queira saber do curso de biologia que o senhor está coordenando agora, das novidades também que o senhor está trabalhando em termos de pesquisa. Nobel.freitas.prof.uniso.br Estamos chegando ao fim, ao programa Uniso Comunidade. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, envie e-mail para unisocomunidade.uniso.br ou na nossa fanpage lá no Facebook, curta lá, é o Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto